E aí deu uns boatos que eu estava na pior. Se você está na pior, oxe, o que é que você está bem então? E aí vocês? É tchou, papai! Então pessoal, se a gente me envisa mais um vídeo, o vídeo de hoje que vocês podem ver, é o vídeo mais chico, garoto e chico tão chico da minha vida, olha só, olha só, olha. Até porque o vídeo de hoje é coisas que acontecem na piscina, né? Portanto, desde já, olha só, esse vídeo está muito legal, então deixa aí o seu like, se inscreve no canal e divulga para os seus amigos, porque se vocês gostarem eu faço a parte 2, beleza? Então pessoal, bora ao vídeo! Tchou, papai! O primeiro fato acontece com todo mundo, né? Eu quero desde já você me comentar aqui embaixo se já aconteceu com você ou não. Meu Deus do céu, que dia maravilhoso esse, viu? Eu só não vou entrar porque eu estou com um empinja aqui na perna, senão vai contaminar na água, mas se não, meu amigo, show de bola, viu? Show de bola! Opa, tudo bem? E aí, nada, filha! Tchou, papai! Olha só esse daí agora! Ai, meu Deus, vamos lá agora! Faz tempo que eu não dou um mergulho nessa piscina aqui! Tchou, papai! Se inscreve no canal que nós deixamos rumo aos 300 mil inscritos! Inscritos, vai aqui embaixo, se inscreve, vai, 5 segundos pra você se inscreve, vai lá! Tchou, papai! Esse agora acontece direto, direto! Ai, meu Deus do céu, eu estou quase me mijando aqui, meu Deus do céu! Eu não vou subir essa escada toda em Pai, lá no meu andar, não! Oxe, 10º andar, eu me lixo, subir essa escada de novo, então eu vou todo mundo ver se o pai não teria um banheiro aqui perto, não, é! Oxe, que condomínio é isso que não tem um banheiro na piscina? O jeito vai ser, né? Misericórdia! Tchou, papai! Esse agora talvez deixe-se com um pouquinho de vergonha, né, não? Mas realmente acontece direto, mesmo, né? Fazer o quê, meu? Hoje, beijo que liga! Quem não sabe nada, quem não sabe? Porque eu andei para o Aficionamento dos 10, dizendo assim, se me botar em qualquer rio, em qualquer mapinha, você não mudou nada, oxe! Troca! Daí! Troca! Tchou, papai! E pra finalizar, olha isso aí! E olha, se eu já fui próprio um dia, eu não lembro mais não, viu? Pensa no mordomia grande e essa minha, olha, na piscina, que nem minha é, disse que era em tragador de pizza, se entrei aqui pra tirar foto da piscina. Fazer um vídeo aqui pro grupo da família, vamos lá! E aí, comunidade, fala aí! Olha só, aqui nessa vidão, eu comprei um apartamento aqui, ó, meu filho, no luxo, aqui nessa piscinona minha, hein? Quem quer vir, hein? Quem quer vir, hein? Se quiser vir, ó, não vai conseguir não, porque essa casa aqui é minha, ó. Comprei, ó, a vista, no cartão. Então, pessoal, olha só, olha, vamos lá, vamos fazer uns churras aqui, bora! Uns churras aqui, hein? Topa, bora! Vamos botar, tudo bem, olha só, só pode ficar na piscina que é morador. E a gente ainda conhece, por toda licença, senão você é obrigado a chamar a polícia. Não, moz, desculpa, que eu deixei cair um negócio aqui dentro, aproveitei pra tirar umas fotos, né? Desculpa aí. Mas olha só, olha só a minha piscina aqui, pessoal! Só na moda minha, hein, do luxo, aqui, ó! Tietchan, papai! É isso aí, pessoal, comenta aqui embaixo, eu quero saber de vocês, se já aconteceu alguma coisa nesses aqui com você, ou então me curta nos fatos aí, quem sabe dá pra dois, eu não sinto elas, hein? Comenta aqui embaixo, eu quero saber de tudo, titinho por titinho, vai aí, deixa no comentário, que eu vou responder, dá o seu joinha e o coração também, hein? Tietchan, papai! Então é isso aí, pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu joinha, se inscreve no canal, que nós deixamos zoomar os 300 mil inscritos, vai aqui embaixo, se inscreve, vai! Me segue nas minhas redes sociais, eu quero também deixar o Instagram aqui da mina que me ajudou a filmar, me lendo, dá oi, mi! Oi, mi! Ela que me cedeu essa casa aqui também, que filmou, essa casa na verdade é minha, ela que tá dizendo que é dela, porque ela gosta de mostrar essa pop-bit, então, é ela mesma! Então é isso aí, pessoal, um beijo enorme, até o próximo vídeo, fui!